E aí, galera de São Paulo aqui, olhando uma cena da English Experience. E você, por acaso, já se perguntou em algum momento como que surgiu a língua inglesa, essa língua que a gente apaixonava, que a gente ama? Qual foi a história dela? A gente sabe, ou talvez ache a grande maioria das pessoas sabe, que a língua inglesa é uma língua anglo-saxão. A origem dela, a base dela é anglo-saxão. Mas o que é anglo-saxão? Quem foram esses povos que trouxeram essa língua lá pra Grã-Bretanha, que também não se chamava Grã-Bretanha antigamente? Então, nesse vídeo, eu vou te contar tudinho como que foi a história da criação da língua inglesa, quais as influências, quais os povos, as etnias que influenciaram a criação e a língua inglesa do jeito que ela é, do jeito que a gente conhece como ela é hoje. Mas antes daquele ritual básico, né, gente? Se você não tá inscrito no canal, já se inscreva no canal, já deixe seu joinha aqui no vídeo e também comenta qual tipo de vídeo, qual tipo de conteúdo você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, que eu trago eles também pra vocês. Tô contando com você com sua inscrição, hein? Gente, a história da língua inglesa começa com a saída dos romanos no ano 410 da Britânia. Gente, era esse o nome da Grã-Bretanha antigamente. Passados exatos 39 anos, em 449, os primeiros anglo-saxones, que na verdade é um povo formado por tribos germânicas e que reunia ali várias etnias, começaram então a colonizar aquela região, a Britânia. Então, como vocês podem ver, o inglês sofreu uma fusão de diversos idiomas, cultura e etnia até chegar onde nós conhecemos ele hoje. Mas a base do idioma é todos os povos anglo-saxones, com a fusão de vários outros idiomas, que é o que eu vou explicar pra você agora. Olha, só pra você ter uma ideia, o inglês, ou melhor, o anglo-saxão, esteve sob influência latina e escandinava, e depois normanda e francesa. Foram saxões os responsáveis por introduzirem no inglês os primeiros elementos do vocabulário latino. Isso porque, gente, esses povos, esses povos germânicos, haviam entrado em contato com os romanos antes de abandonarem as suas terras, o que é equivalente hoje à Alemanha atual. E eles já haviam incorporado carlos latinos às suas línguas. Ou seja, eles moravam lá na Alemanha, naquela região da Alemanha, e já estavam tendo influência dos romanos porque os romanos dominavam aquela área. E aí, antes de eles saírem da Alemanha e partirem lá pra Britânia, então eles tiveram esse contato com os romanos, sofrendo influência e adquiriram parte dos vocábulos do latim. Gente, por esse motivo, é fácil de identificar as marcas de origem latina na língua inglesa. Um exemplo disso que a gente consegue encontrar no inglês atual são palavras como copper, que é cobre, e veio do latim cuprum, eu não sei falar latim, gente. Street, que significa rua, veio do latim strata, que significa via, deixe, que é o prato, e veio do latim discus, disco, que significa travessa, entre outros. Mas essa influência aconteceu principalmente nas cidades maiores. No interior, nos campos, nas montanhas, não sofreu tanta influência assim. Olha, um dos capítulos das sucessivas invasões da Britânia, e das influências deixadas na língua inglesa pelos povos invasores, deve ser dedicado aos celtas. O povo celta é de origem indogermânico. Então, eles saíram lá do centro do sul da Europa, em ondas sucessivas, e eles foram se espalhando ali pelas regiões como Espanha, Itália, Britânia, Mar Negro, Balcãs e Ásia Menor. Ou seja, os celtos estavam espalhados por várias regiões. Na Britânia, as pesquisas sugerem que eles ocuparam os vales, as terras mais férteis, enquanto que os bretões, que também eram um tipo de povo celta, mas que não eram considerados celtos naquela época, esses bretões se instalaram em lugares menos hospitaleiros, pantanosos ou mais elevados. E esse povo foi um dos primeiros a colonizar a ilha, ou seja, eles foram os primeiros a chegar na tão famosa Britânia, que hoje é Grã-Bretanha. Olha, o que se sabe é que devido à dificuldade de comunicação com o povo celta, e até pela sua resistência a se misturar com os outros povos, não eram muito amigáveis, o inglês acabou não sofrendo tanta influência da língua celta. Tem um pouquinho, mas não muito. A ausência dessa interlocução entre os celtos e os saxões é evidente e pode ser notada por meio do uso de palavras. O termo saxão para designar os celtos, por exemplo, era o Iálas, não sei como é que pronuncia isso, gente, ou que significava os estrangeiros. Esse termo deu origem à palavra Welsh, por meio da qual, em inglês, hoje se designa os galeses. Os celtos, por sua vez, chamavam a todos os seus inimigos de saxões. E agora entra o papel dos escandinavos na história da língua inglesa. Bem, esse povo proveniente lá da Dinamarca e da Noruega, começaram a fazer incursões à Britânia, que ainda não era a nossa conhecida Grã-Bretanha no final do século VIII, onde se juntaram e se misturaram com os povos da língua anglo-saxônica. Ora de forma pacífica, ora violenta. Isso durante dois séculos. Por suas línguas contarem com uma origem comum, a germânica, houve grande compreensão entre os povos e a influência mútua são bastante evidentes, até o ponto de alguns pesquisadores considerarem que houve uma fusão desses dois idiomas. Um exemplo disso é o fato da segunda pessoa do verbo ser, do verbo to be, que é o are, ser de origem escandinava, e isso pode indicar essa fusão. Na medida que não eram partilhados apenas vocábulos, mas também formas gramaticais dos dois idiomas. E em 1066 nós temos o nosso plot twist. Guilherme, o Normando, venceu o rei dos facções e se tornou rei da Inglaterra. Ele instalou ali a sua corte e distribuiu terras entre os nobres provenientes da França. Assim, o inglês foi afastado da corte em favor da língua francesa. Como o latim continuava a ser a língua dos eluditos, que são aquelas pessoas que têm muito conhecimento, três línguas se encontravam presentes no território inglês, lá na Bretânia, futura Grã-Bretânia. O uso dessas línguas delineava as camadas sociais, ou seja, conforme o idioma que você falava, a gente sabia se você era pobre ou rico. O latim era a língua do saber e da escrita. O francês, na verdade, a língua normanda, e não o francês propriamente dito, era falado pelo grupo social dominador. E o inglês era a língua das camadas sociais mais baixas. Pois é, nada melhor que alguns anos para poder o jogo virar, não é mesmo? O francês que falava Inglaterra nos tempos da conquista normanda era muito especial e era denominado anglo-normando. Dessa língua, então, floresceu uma literatura muito particular, sobretudo nos reinados do Henrique II, do Henrique III, da dinastia Plantageneta. Então, gente, a história da língua inglesa é de acordo com a maioria dos livros divididas em três períodos diferentes. Sendo que o primeiro é o Old English, que durou entre o século V e XII e que se refere ao anglo-saxão ou o velho inglês. Ele chegou à Grã-Bretanha nos séculos V e VI, quando povos de origem germânica, os saxões, os anglos e jutos, que viviam ali na região da Alemanha, invadiram sucessivamente e conquistaram as partes ao leste e sul da ilha. E ali ficaram juntos e misturados com vários povos que já viviam ali, ou mesmo que também já haviam sofrido influência de outros povos, como no caso dos romanos, que eram os saxões ali daquela região até 410. Depois desse período, nós temos o Middle English, ou o inglês médio, que durou entre os séculos XII ao XV. Ele sofreu influências dinamarquesas decorrentes das invasões e depois destes dos franco-normandos, que introduziram o franco-normando ao idioma e àquela região. Nesse mesmo período, o latim, o Old Norse, que é a língua falada pelos invasores vikings, também tem dedo dos vikings aí na história do inglês. Especialmente um ângulo normando, francês da classe dominante, depois da conquista normanda em 1066, em que o rei Guilherme derrotou o rei dos saxões, conforme eu falei anteriormente. Então toda essa galera aí começou a exercer um substancial impacto no vocabulário e no bom desenvolvimento do sistema de inflexões típicas do inglês antigo. Então, gente, toda essa galera aí que eu acabei de falar influenciou, impactou diretamente as estruturas do inglês que a gente conhece. Então foi nesse Middle English que realmente as influências foram mais intensas, porque eram povos de várias regiões. Imagina você numa cidade com várias pessoas de várias regiões falando vários idiomas. Naturalmente o idioma vai sofrendo uma transformação. Então foi no Middle English que o inglês antigo deixou de existir e ali tinha uma coisinha no meio que deu origem ao inglês moderno, que é o que a gente vai falar agora. Então chegamos nos dias atuais, que é o Modern English, o inglês moderno, que foi do século XV até os dias de hoje. E agora, como você já percebe, se desprendeu bastante do inglês arcaico, do ângulo saxão e tem as características fonéticas e escritas que conhecemos atualmente. Só pra vocês terem uma ideia, gente, até o surgimento do inglês moderno era possível ler as palavras da língua inglesa da mesma forma que lemos em português. Ou seja, o inglês também foi um idioma silábico. B com A, B com E, B, É, pois é. Isso começou a mudar quando começou o período do inglês moderno. Foi nesse período que o inglês sofreu gradual perda de declinações, pela neutralização e perda de vogais atônicas em final de palavra e pelo início, então, da revolução da fonologia. Praticamente todos os sons vogais, inclusive os ditongos, sofreram alterações e algumas consoantes deixaram ser pronunciadas. O sistema de sons vogais da língua inglesa antes do século XV era bastante semelhante ao das demais línguas da Europa Ocidental, inclusive ao do português de hoje em dia. Portanto, a atual falta de correlação entre o que você escreve e o que você pronuncia começou aí no inglês moderno e se observa principalmente nas vogais e é em grande consequência dessa mudança ocorrida entre os séculos XV e XVI. Foi aí que começou essa bagunça aí do inglês. Escreve um jeito, fala outra coisa. Veja aí na tela um exemplo de uma prosa em inglês arcaico que ilustra muito das significativas mudanças que transformaram o inglês. Gente, eu não vou ler isso para vocês, né? Porque eu não sei inglês arcaico e deve ser uma coisa mó louca para poder pronunciar. Mas enfim, vocês estão vendo aí na tela como que isso é escrito. Poucas dessas palavras podem ser reconhecidas como seu equivalente moderno. Por exemplo, he, of, him, for, and, on e a semelhança de algumas outras que podem lembrar substantivos usados atualmente. Eu não sei como é que pronuncia eu estou inventando aqui eu admito isso. Para vocês verem comparado ao inglês moderno uma língua quase que irreconhecível tanto na pronúncia quanto no vocabulário e na gramática, gente. E aí na tela aparece a tradução desse texto dessa prosa de inglês arcaico. Bem, gente, então essa é a história da língua inglesa como que ela se originou as influências vocês viram que realmente foi uma sopinha de letra ali, né? Vieram os anglo-saxões depois veio um monte de povo e voltam a começar a interagir se comunicar, a conversar e aí o inglês foi evoluindo até chegar ao idioma que a gente conhece hoje. Bem, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou curte, comenta pega o link aqui, ó manda pro seu professor de inglês manda pra alguém que você conhece não sei, alguém que você acha que possa se interessar por esse conteúdo compartilha aí manda lá no grupo do WhatsApp que assim eu vou ficar ainda mais feliz, ok? Tô contando com vocês, gente um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau!